Música Salve, salve galera aqui com o tio meu canal, aqui é o Cobras Gaming Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Nazo Meleve Go Strike 2003 Vão continuar nossas partidas aleatórias, só lembrando aquele Ultra Mega Power Super Onde já vem aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, galera Se inscreve aí no segundo canal, no canal reserva que eu criei Por causa que o Youtube tá desmonetizando, o Youtube tá excluindo o vídeo O Youtube tá dando strike, tá excluindo o canal, tá complicado aí Então, por via das dúvidas que eu criei um canal reserva Tá aí o primeiro link na descrição, vai lá e se inscreve pra dar aquela força Vamos tentar chegar a mil inscritos naquele canal até o final desse ano, galera Clica também no sininho aí, galera Que ajuda bastante vocês clicando no sininho aí E dá um like, compartilha, pede pros amigos se inscreverem no canal E já vamos pra nossa revanche aí contra os pequenos gigantes O time das meninas vs pequenos gigantes Só que dessa vez a gente contratou aqui no time das meninas, a Lika Então vamos colocar ela aqui, deixa eu ver Vou colocar assim, isso, assim, acho que ficou bem melhor E vamos lá, vamos pra partida, né? Vamos ver o que vai dar aí, velho O time das meninas vs pequenos gigantes Vamos lá, é a revanche E a gente perdeu o primeiro jogo de 1x0 pra eles no finalzinho Um jogo bem tenso, velho O jogo, caramba, que eu tava ficando bravo com aquele jogo, velho Toda hora os caras usavam Hisatsu aí pra parar nosso time Mas vamos ver agora o que a gente consegue fazer Vamos fazer a bola circular Agora deu ruim Boa, meu time Boa, meu time Ahahahahahah Vamos Aki, vamos Aki Vamos Aki Vamos Aki, vamos Aki Eu confio em você Ai, caramba, deu ruim Vamos botar Hum, quando eu sou teu botão, velho Caramba, aqui não é o pivô, mano Tem que ter a menina lá mesmo, mano Pra fazer a terra Apaguei a roubar a bola aí Porque ele vai acabar tomando o gol Boa Vamos para de pôr o ataque, velho Boa, vamos, vamos, vamos Vamos tentar agora, velho Vamos tentar a nossa técnica Ah, moleque Boa boleta do sonho Será que ele vai conseguir defender? Mão das almas Ah, eu acho que ele vai conseguir defender Se é a mão das almas é muito forte, velho Não Nossa, eu não acredito, velho Mano, eu pensei que ele ia defender, velho E abre o placar, o time das meninas 1 para Inazuma Gears 0 para pequeno gigante, velho Nossa, eu pensei que a mão das almas ia defender, mano A boleta do sonho, velho Caramba 1 a 0, dane-se 1 a 0 para o time das meninas Ixi, lá vem Full-suit tsunami Mano, mó copia esse time da Rainbow, velho Meu Deus Vou usar level 2 Porque eu queria que seja o suficiente Vamos lá Ai, 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 maldia, maldia, toca Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Chuta, chuta E agora ele vai vir com Mão Fantasma X Ah, defendeu Mas o tempo dele diminuiu bastante Isso é ótimo para nós Você não vai passar pela gente Ai, velho Que zica, mano Ah, desculpa aí, né, mano Aqui é nóis Aqui é nóis, parça Vamos, Rika Eu copio você, fia Chuta Não vou jogar Agora cobi nada, não Boa Chuva de rosas Vamos com a nossa chuva de rosas Contra a mão das almas Do rococó Aí sim Mano, acho o rococó Amor da hora, mano Mano, ele é muito top, velho Ah, que esse cara chato Começaram já, né, velho Também ele, além de copiar as técnicas Dos outros Ele usa muitas técnicas repetidas, velho Dá até raiva, mano Velho, você não vai passar daqui Você sabe, né Você sabe que tem a Coco aqui, né, velho Mas ele passou assim mesmo Vila da mãe, velho Não esquece, galera Deixar um like aí Que ajuda bastante De compartilhar Pega o link desse vídeo aqui Cola nas redes sociais de vocês aí Pede para os amigos Se inscrever para dar aquela força E ele passou Caramba, tá difícil aqui as coisas aí Você não vai passar agora, não Boa Criando a técnica do Fubuki na Karuda Mas beleza, né Vamos lá Ai, não, 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 chuta Ah, velho, eu soltei o botão para chutar, velho Agora deu Opa Dá para alguém pegar essa bola Ah, você não vai passar, não Ai, deu tempo ainda dentro de chutar, velho Impulsa o Tsunami É até a voz do Tsunami Eles copiaram até a voz do Tsunami Vamos lá Ah, velho, tá difícil aqui, mano Caramba, que esse cara é chato, velho Fake bomba Ela não falou o nome da tech Isso dá para acabar o primeiro tempo, velho Ih, lá vem, lá vem o click Olha a cópia Vem da Vão Eterno Olha a cópia da técnica do Fubuki, velho Caramba, os cara copiar na Karuda Mão Invencível Boa Ah, que é muito boa no gol, velho E acaba o primeiro tempo, velho Para o segundo tempo, vamos fazer uma pequena modificação aqui, galera Para o segundo tempo, vamos colocar aqui na linha, mano Porque eu quero fazer a terra, velho Eu sei que a gente deve ter alguma goleira aqui, mano Ou não Será que a gente não tem ninguém que pegue no gol? Caramba, galera Gente, não tem goleira A gordinha Cadê a gordinha? A gordinha não veio para o jogo É, a gordinha não veio para o jogo Deixa eu pensar o que eu vou fazer Então eu vou fazer assim, ó Vou pegar a Ake Mesmo assim Eu vou colocar a Ake Aqui E vou deixar essa mina no gol por enquanto, velho Mesmo ela não tendo técnica de goleira E vou fazer mais uma substituição Espera aí Vou colocar ela para jogar E... Só por enquanto Vamos lá Assim quando eu fazer a terra Eu tento colocar aqui Mudar de novo Colocar aqui no gol de novo, velho Eu quero fazer a terra Eu quero fazer a terra Eu quero fazer a terra Vamos, Lika Já dá um carrinho no meio desses caras aí, velho Aí, quase Um derrubei O outro não deu Boa, time Eita, meu time Boa, boa, boa Eita, estou me invadindo a área Vamos chutar então, velho Borboleta dos sonhos E aí, rococó Qual é que vai ser? Mão das almas A gente já conseguiu superar uma vez Só que a gente estava com... Ah, é, dessa vez ele defendeu, né, velho Agora vai dar meio ruim Vai dar meio ruim Vai dar ruim E aí, velho Ai, que tá... Nossa, vai dar ruim lá, velho Furacão de fogo Tá longe, mano O chute, mas Ela não tem técnica, velho Então vai ter que ser na raça Vamos lá Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Não, não confio Vacilei, velho Eu admito, galera Eu vacilei Não era pra ter Deixado a Aki, velho Vamos, Fia Carrega logo o chute também Não Ah, vou tomar virada de besteira, velho Que inferno Ah, mano Precisa deixar da Aki, velho Lindo, mano Ixi Lindo ainda com o impacto do dragão Mita, goleira Mita, goleira Mita, goleira E tomou uma virada, velho Que merda, mano Dois para o pequeno gigante Um para o time das meninas Com vacilo meu, né Volta a Aki, mano Eu tentei fazer alguma coisa Que claramente não deu certo Peço perdão pra vocês aí Que estão assistindo o vídeo Novamente Hashtag Cobra burro Mas fazer o que, né, velho Eu tentei Vamos colocar essa menina aqui Vamos ver qual que é O que ela tem de bom aqui Pra nos oferecer Na verdade, nada Então você vai pro banco Vamos lá Vamos tentar fazer alguma coisa agora Agora é hora da virada, meu time Vamos lá, velho Caramba, vacilei grandão Muito mesmo, velho Vamos lá É agora Não dá pra fazer a jogada combinada Ah, 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 ah Outra tá sem TP Que legal Que legal Tornado inverso Tornado Tornado Eu vacilei, velho Mão fantasma Vai, 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 vai Ele defendeu, mano Caramba Você não vai passar pela gente, velho Agora a nossa missão é empatar esse jogo, mano Vacilei grandão agora, velho Ah, isso Entrega o jogo Entrega o jogo mesmo Caramba, velho Chuta Vamos tentar Diminuir o TP do rococó, então, velho Não vai nem passar por ele, eu acho, velho Passou ainda Gotohando X Dependeu Facinho, facinho, facinho Mas já diminuiu um pouco mais o TP dele Boa Mal Boa, time Olha a falta Ah, velho Vai tomar banho, mano Esse maluco tem técnica também De defesa, velho Caramba, mano Agora eu tô concentrado, velho Eu preciso empatar esse jogo Eu dei dois vacilos, mano Vacilei duas vezes, então, né Agora é hora de correr atrás Pulso Tsunami Vamos, Aki Vamos, Aki Eu confio em você, coração das cartas, Aki Punho da justiça Signo pequeno Eita, deu no meio dela Mano, começou Começou apelando O time dos caras Eles são muito difíciles, velho Tem um ódio de jogar contra esse time, velho Vai, Aki Vai, Aki Sai pedido, parte Sai pedido Vamos, vamos Vamos, Fio Toca essa bola É agora É agora, velho Vamos tentar a borboleta dos sonhos novamente, mano Na cara do rococó, velho Na cara do rococó Borboleta dos sonhos Mano, com força total Nossa borboleta dos sonhos, velho Mão das almas E... Gol Epa Tá partida no time das meninas Dois para o time das meninas Dois para pequeno gigante E agora eu vou em busca da virada, velho Vou em busca da virada, mano Nossa, puta, mano A gente não pega uma aqui, velho Boa, boa Ah, meu Deus do céu Agora vai Zona Mortal 2 Mano, Zona Mortal 2 na cara do rococó, velho Mão das almas Técnica dele é muito da hora E é gol E vira a partida do time das meninas Três para o time das meninas Dois para pequeno gigante Nossa, não acredito que eu consegui virar essa partida, velho Meu Deus do céu, mano Foi uma tremenda de uma... De uma... Como é que se diz? De uma Zona Mortal 2, velho Que gol dessa Zona Mortal 2 chuta, velho Ele ia roubar a bola da gente Então vou chutar Chuva de... Eita Tá sem TP Tá sem TP E... Gol Amplia o placar Quatro para o time das meninas Dois para pequeno gigante Estamos ganhando a nossa revanche Não esqueça de se inscrever no segundo canal O canal reserva com o que nem tá O primeiro link da descrição desse vídeo, galera Vocês vão ajudar muito Vamos lá, velho Vamos lá O curso de Tsunami Caramba, velho Ih, já emendou Com... Pacão de fogo Agora tá mais forte, né Vamos usar a nossa mão invencível Caramba, velho A gente conseguiu aqui virar a partida Embastado, virar a partida E ainda ampliar o placar, velho Estamos jogando demais, mano Boa, meu Deus do céu A Akinugou é... 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 É God, velho A Akinugou é God Na boa, mano Ah, não dá uma dessa, não, time Você não vai passar pela gente Ou será que vai? Acho que ele vai, velho Nossa, que mentira E tá pra acabar a partida E acaba a partida E ganhamos nossa revanche Quatro para o time das meninas Dois para o pequeno gigante Deixa aí no comentário O que vocês acharam dessa partida Galera, foi uma partida muito legal Deixem também o que vocês querem Que eu traga aqui pra... Partidas aleatórias Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui